Eu sei que eu estou sofrendo do bem mais precioso de cada um de vocês, né? Então eu vou fazer o meu melhor pra honrar isso. E vamos falar um pouco sobre mentalidade produtiva pra quem quer resultados, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Tanto profissional quanto pessoal, a gente quer sucesso, quer ter resultados. Vou falar um pouquinho de mim antes. Gosto sempre de me apresentar pessoalmente também, porque eu não acredito que nós somos uma pessoa no trabalho, que tem que separar a vida profissional da pessoal. Quando a gente separa, a gente acaba esquecendo da gente. E o problema se desenvolve por completo. Então eu sou casada, sou mãe do Frederico, as fotos ficaram pequenininhas ali, mas você quer ver o pequeno príncipe. Sou palestrante, empresária, há 5 anos, 7 anos como empresária. Trabalhei no mundo corporativo por um bom tempo, em torno de 15 anos. Minha primeira formação, eu sou cientista da computação, então eu entendo bem dessa área técnica. Porque se não tiver um processo, não funciona. Trouxe essa praticidade para o mundo aqui da produtividade. Me especializei em marketing, onde eu tive a maior parte da minha experiência no mundo corporativo. Fizem bem em administração. E por último, me certifiquei em mentoria e coaching pelo Thiago Brunet. Me dedico há um ano à produtividade, vou contar um pouco da história, de como esse método surgiu, de como hoje eu trabalho ajudando pessoas a serem mais produtivas e menos ansiosas. Esse aqui, para quem quiser se conectar comigo, é o meu Instagram, o meu YouTube, é sempre meu nome. Alma, também. Vamos lá, então. Quero começar com duas frases que fizeram me refletir e deram uns... Sabe quando a gente leva aquele tapa, assim, que você fala, opa, deixa eu acordar? Hoje a gente anda muito no automático. A vida corrida, a gente acorda, vem pro trabalho, vem, faz e faz e faz, chega em casa, continua fazendo, fazendo, fazendo. Acorda dorme outro dia, faz, 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 aí rede social, aí WhatsApp. Então, a gente passa muito tempo no automático e hoje o meu principal objetivo aqui é fazer vocês refletirem um pouco, trazer um pouco de inspiração. Então, o nosso destino não está escrito nas estrelas, tem um filme, né? Se eu não me lembro com esse nome, mas sim nas nossas escolhas. Isso, para mim, fez muita diferença porque a cada escolha que eu faço, das mais simples, como o que eu vou comer, até as mais complexas, como uma proposta de trabalho, uma decisão estratégica, vou casar, vou comprar uma bicicleta, vou ter um filho ou não. Isso vai construindo o nosso destino. E uma outra frase também que mexe muito comigo é relacionada aos nossos hábitos. Oculta na rotina de nossos hábitos, ou seja, na frequência diária dos nossos hábitos, está a profecia que indica o caminho para onde nós estamos indo. Então, a gente pode dizer que as nossas escolhas mais os nossos hábitos nos fazem chegar ao sucesso ou não. Depende das escolhas que nós fazemos e depende dos hábitos que nós temos diariamente. O que você deseja? O que cada um de nós desejamos? Será que a gente deseja ser mais produtivo? Ter mais sucesso? Dar mais resultado? E será que a gente se preocupa também em viver uma jornada, viver uma vida que quando eu olho para trás, eu falo, uau, valeu a pena, deixei um legado? Ou então que a gente olha e fala, nossa, me matei. E agora, o que eu vou fazer? Então, o sucesso faz parte também, além de você produzir, de você ter resultados, você olhar para trás e se surpreender com a sua jornada. Mas antes de responder até essas perguntas ou falar um pouco mais para vocês de como ter uma mentalidade que leve vocês a chegar nesses pontos, nesse sucesso, eu quero compartilhar um pouco da minha história. Eu sempre fui uma pessoa focada em produzir mais e crescer. Alguém assistiu esse filme? É muito engraçado essa parte, né? Eu era essa pessoa escrita. Eu fazia os processos e eu ficava pensando, mas se eu fizer esse primeiro, esse primeiro, essa sequência, vai terminar mais rápido? Deve ter que eu estar diária até em casa com o meu filho se fizer essa sequência. Eu acabava sempre pensando no que vai produzir mais rápido, no que eu vou fazer melhor, como que eu vou crescer. E eu cheguei um pouco da minha carreira executiva em 2011. Eu trabalhei a minha parte da minha carreira na imagem, não sei se alguém conhece. Eles têm um campus, tem uma parte da empresa onde eu trabalho aqui. E eu cheguei nessa época, em 2011, como gerente de marketing de toda a área digital, marketing de eventos, marketing de produtos, endomarketing, marketing de comunicação. Estava a ponto de apresentar um projeto, um case internacional, que a gente implementou aqui na época que nem se falava de email marketing, a gente tinha implementado lá. E eu fui dar uma palestra nos Estados Unidos para implementar esse case. E assim, aparentemente, ninguém olhava para mim e falava que eu estava à beira de um colapso, porque eu tinha uma vida normal. Eu não dormia muito bem, eu esquecia das coisas, sabe? Quando você está saindo de casa, ai, peraí, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a janela? Será que eu dei a comida para o cachorro? Terminava todos os dias frustrados, porque eu chegava, fazia minha listinha diária de coisas para fazer, e aí no fim do dia a lista parecia que estava maior. Então, a gente trabalhava uma louca e falava, pô, deu para nada o dia de hoje, né? Achava que meu dia precisava ter pelo menos 48 horas, porque 24 horas é para os fracos, né, gente? Eu precisava de 48, no mínimo, para dar conta de tudo o que eu tinha que fazer. E eu nem tinha filho nessa época, inocente, né? Sabia de nada. Por que tem filhos aqui? Não é? Imagina, eu me achava louco, estressada, e nem tinha filho ainda. Chegava atrasada com frequência, porque era um compromisso atrás do outro, tudo encavalado, naquela correria, estou vendo alguma galera aí se identificando, fiquei tranquilos. Fazia várias coisas ao mesmo tempo. Isso aqui é uma característica, acho que na mulher é ainda pior, né? Porque a gente faz tudo ao mesmo tempo, e a gente acha que está mandando bem para caramba. Mulher, maravilha, está dando tudo ao mesmo tempo. E eu corri, então, o tempo todo, e me deslumbrava para exercer todos os meus papéis. Alguém se identificou com uma rotina parecida com essa? Básica, né, gente? Tipo, não parece normal, nos dias de hoje, uma rotina extremamente normal. Mas essa rotina, um dia, chegou a conta para eu pagar. E meu placar não estava nada equilibrado. Profissionalmente, eu estava super bem, no auge da minha carreira, mas mentalmente, emocionalmente, por dentro, eu estava quebrada. Só que eu só percebi quando a conta chegou para eu pagar, e eu tive, então, a minha primeira crise de ansiedade. Já fazia terapia. Por muita insistência do meu terapeuta, fui no psiquiatra, tomei medicamento, tomava remédio para dormir, tomava remédio para controlar a ansiedade, para continuar conseguindo trabalhar. só que, mesmo assim, mesmo já em tratamento com o psiquiatra, eu tive uma paralisia facial. Então, no lado direito do meu rosto, ficou todo paralisado. O olho não fechava, a boca não conseguia mastigar. Eu usei tampão para dormir no olho cinco meses, fiz fisioterapia diária cinco meses. Eu falo que foi uma prova de fé. Fisioterapia é prova de fé, né, gente? Porque eu fiz a minha outra cara, passaram a escova de dente, assim, ó, para o olho voltar a mexer. Soprou no bexiga, eu falava, não é possível que isso aqui vai dar em alguma coisa. Mas, depois de cinco meses, deu, como vocês podem perceber. Eu recuperei 95% dos movimentos, deu tudo certo. Mas, o que aconteceu aqui, que os médicos me explicaram, foi que a minha mente entrou em choque. A minha mente sempre foi acelerada, né? Aquele perfil ali, que vocês viram, que a gente muitas vezes acha normal, é um perfil de uma mente 100% acelerada. E os remédios, o que eles fizeram? Eles colocaram a minha mente, o remédio, os remédios psiquiátricos, eles equilibram a química, né, do nosso cérebro. Então, eles colocaram o meu cérebro no funcionamento, no ritmo normal. Mas, o meu corpo não reconheceu esse ritmo, de tão acelerada que eu estava acostumada a ser. Aí, houve o choque e eu tive, então, a paralisia facial. E eles me avisaram que isso foi o mais leve que poderia acontecer. Eu podia ter tido um AVC, um derrame, um aneurismo, enfim. Algo muito mais grave. Mas, como a gente é persistente, né? Continuei, vida que segue, cinco anos se passaram, eu já tinha saído do emprego, decidi trabalhar. E essa aqui era eu, o Caco, a quem eu cresci nos dias mais tranquilos. No final de 2017, lá estava eu, com falta de ar, aquele aperto no peito, vontade de chorar, vontade de dormir, vontade de não fazer nada. Mil e uma coisas acontecendo e emocionalmente, totalmente descontrolado. Foi então que eu comecei um processo, que eu chamo de 5D, onde eu passei por duas descobertas e três decisões. Pensa, eu já estava na segunda crise. Então, era a hora de refletir, né? Porque aonde eu ia parar, já, ali naquele momento, se eu não tomasse alguma decisão. Primeiro, eu entendi que o problema não estava na empresa. O problema, eu achava, era a primeira crise que era do mundo corporativo, que me impressionava. Mas, no segundo momento, eu já era empresária. Eu falei, não, então, peraí, não tem ninguém me enchendo o saco, não tem ninguém mandando em mim, eu faço o que eu quero. E eu estava no mesmo problema. Então, o problema não estava no meio em que eu estava. E aonde estava o problema, então? Mental. O problema estava aqui dentro, na minha mente, na forma como eu vivia, nos meus hábitos. Comecei, então, uma busca profunda por entender e pesquisar mudança de hábitos, mentalidade, o porquê que a minha mente era tão acelerada. E, na verdade, assim, por que isso não era normal? Porque, para mim, era normal ser uma pessoa corrente, sempre faz tudo ao mesmo tempo, né? Era normal, mas isso não era normal, tá? E eu decidi, então, resolver essa questão. Foram três decisões, porque os médicos já haviam me avisado que não seria mais leve se eu continuasse nesse processo, né? Poderia ter algo mais grave. Ou, então, eu ficaria dependente de remédios para o resto da vida. E foi a quarta decisão, a segunda decisão, que é o 4D, que eu decidi não tomar remédios, porque eu não queria, no número um, ficar dependente. Número dois, não tenho nada contra, mas na primeira crise eles me ajudaram. Mas não resolveram o problema, não concorda? Cinco anos depois, eu estava na mesma situação. Então, é muito mais fácil a gente tentar resolver com o remédio, porque a gente fica tranquilo. Só que a gente não resolve a situação. Se você parar com o remédio, você vai acabar voltando naquele mesmo processo. E eu também decidi que eu precisava de um mentor e de um processo. Pessoa de TI precisava de um processo para tentar colocar em prática, entender o que estava acontecendo. Aqui, meu primeiro mentor, eu busquei Deus de uma forma muito particular. Eu falo que eu tenho a minha espiritualidade, a minha religião muito bem resolvida. Mas a partir desse momento eu descobri um tipo de relacionamento diário com ele que não tem nada a ver com religião. E ele foi meu primeiro mentor, então. Segui o processo, foram alguns meses buscando, tentando entender o que eu precisava mudar na minha rotina. Nessa época o meu filho já tinha filho, ele tinha 3 anos. E eu comecei a ver os refletos da ansiedade na vida dele. Uma criança de 3 anos, preocupada, esse Oscar vai fazer as coisas. Como é que faz? Eu falei, gente, a minha responsabilidade também, como mãe, em criar uma criança assim. E aqui, então, nesse momento, nasceu o método da produtividade e plenitude. Onde eu consegui descobrir o que mudar na minha mente, nos meus hábitos diários e vencer a ansiedade sem remédios. De quebra, eu descobri que eu ainda estava mais produtiva. Porque esse era um dos meus medos. Eu falava, nossa, eu não quero, tipo, virar uma pessoa, fazer amor, ir pra Índia, ficar 3 meses sem fazer nada e voltar pra cá. Não sou, não tenho nada contra quem é assim. Mas eu não sou assim, eu não queria perder a minha essência. Produzir me faz bem. Eu gosto de produzir, vocês percebem? Então, falam, né? Assim, com essa energia, eu sou descendente de italiano, então o sangue ferve. Tem dia que continua fervendo, isso é normal. Mas a gente não pode continuar nesse processo. Então, eu não queria perder a minha personalidade, perder essa produtividade. Mas eu descobri que é possível. A gente ser extremamente produtivo, mas sim estar morrendo por dentro, e deixando a rotina consumir a gente. Essa aqui se tornou a minha missão de vida, então. Formar pessoas com uma mentalidade forte e produtiva, que sejam capazes de se blindar contra a ansiedade e produzir com mais qualidade. Qualidade de resultado e qualidade de vida. Porque dá pra gente trabalhar bastante, ser super produtivo e também ter qualidade de vida. E vocês vão ver que muitas vezes as mudanças são pequenas. São mudanças de hábito. Mas o bichinho difícil de mudar é o tal do hábito, gente. Porque a gente, sem perceber muitas vezes, se coloca em hábitos que nem foram, assim, decididos, né? E aí depois pra você mudar isso, é difícil, mas é possível. Vou falar um pouco aqui pra vocês agora, então, de todo esse conhecimento, de todo esse processo, como desenvolver uma mentalidade produtiva, tá? Vamos lá. Primeira etapa. É a etapa da descoberta. É uma etapa de reflexão. Eu gosto muito de uma frase do Charles Duhigg, autor do Poder do Hábito. Alguém já leu esse livro? Poder do Hábito. Ele também é autor do Mais Rápido e Melhor. Ele fala que... Nossa, perdi a gente assistiu agora, gente. Vou voltar nele já, não. Primeira etapa da descoberta. O que a gente precisa entender aqui? Que é necessário sair do modo automático. Lembrei. Ele fala que nós tomamos tantas decisões por dia, das mais simples às mais importantes, mas a gente não para pra decidir o que a gente vai pensar. A gente fica à mercê dos pensamentos. Ai, eu tô correndo. Ai, não dá tempo. Ai, eu não vou conseguir. Ai, eu não vou na conta. Tá muito corrido. Eu não vou conseguir fazer isso. Isso é muito difícil pra mim. E você vai seguir na sua mente um monte de pensamentos que não vão contribuir em nada com você. E assim, do ponto de vista de aprendizagem, o nosso cérebro, a nossa mente, não sabe o que é mentira e o que é verdade. Então, se você já acorda, pilhado, vai pro celular, sai correndo, faz tudo correndo, não vou dar conta, tô atrasada, hoje em dia vai ser corrido, não sei o que, é isso que a sua mente vai acreditar. Beleza. É assim que a gente vai funcionar, então. Por isso que a rotina matinal, o que a gente acorda também é tão importante. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é sair do modo automático. Parar pra pensar, ó, peraí, isso que eu estou... É assim mesmo? Meu dia é corrido mesmo? Eu preciso correr desse tanto? Eu falo que a gente tem que se livrar da síndrome do tem que. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que comprar mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que melhorar, eu tenho que dar certo, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer apóstolo, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter dois, eu tenho que... Câncer, não cansa. Tá até, né? Só que a gente não para pra pensar que a gente vive o dia inteiro assim. isso, eu tenho que... Das coisas mais simples, das coisas mais complicadas. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que engordar, eu tenho que engordar o cabelo, eu tenho que fazer mulher, então, né? Eu tenho que subir aqui, eu tenho que abaixar aqui, eu tenho que perder aqui, eu tenho que ganhar ali. É muita pressão, gente, que cérebro que aguenta um ritmo desses? Nenhum. Quando eu tive a paralisia facial, eu fui acompanhada por um neurologista. Aí eu falei, ah, já que eu tô aqui com o neuro, eu vou, né? Fazer um... Tudo que eu queria perguntar para o neurologista, aí eu nunca tinha coragem de perguntar, porque eu vou achar que eu tô louca. E eu falei, olha, eu tô sentindo uma falta de... Eu esqueço muito das coisas, né? Será que eu tenho Alzheimer? Será que você não pode fazer um exame, alguma coisa em mim? Eu tinha 30 e... 5 anos, eu acho que quando eu tive a paralisia, tem 4 ou 35 anos. E aí, ele riu, primeiro ele riu, na minha cara, ele falou, na sua idade não existe Alzheimer, ele falou. O que existe é uma mente totalmente esgotada. Ele falou, vai para uma praia, vai para um sítio e fica sem celular, sem televisão, uma semana. Número um, você vai ser obrigado a fazer uma coisa por vez, porque você fala, você não vai ter muito o que fazer, então você não vai querer fazer tudo rápido. Você vai querer fazer as coisas no ritmo normal para você ter o que fazer ao longo do dia. Você vai voltar lembrando de tudo. Então, esse processo de esquecimento é um sinal de esgotamento mental. É um sinal de que a gente está com uma mente extremamente acelerada. Primeiro ponto, sair do modo automático. Segundo ponto, identificar os gatilhos da ansiedade. O que deixa você ansioso? É algo do trabalho? É algo que você pensa? É alguma experiência que você teve no passado? É medo? Será que é hábito? Às vezes é um hábito, sabe? O hábito de pegar o celular toda hora. Às vezes eu atendo pessoas lá com uma mentoria, que a primeira pergunta que eu faço é, toda vez que chega uma notificação, vocês vão responder essa mesma coisa. Vocês veem, toda vez que chega uma notificação, um WhatsApp, uma vez que você usa, você pega o celular para ver, aí tem gente que fala para mim, não, às vezes nem chega, eu já estou olhando o celular para ver se não chegou alguma coisa. Então, você já se tornou um hábito, né? A gente ficou viciadinho com o nosso amigo celular. Os hábitos. Será que os meus hábitos, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, aqui no trabalho, será que os meus hábitos são saudáveis? Será que eles estão me levando a me tornar uma pessoa cada vez mais acelerada ou eles estão contribuindo para que eu comece a me trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Porque a conta vai chegar, gente. A gente vai pagar a conta de uma vida acelerada ou a gente vai pagar a conta de uma vida em que a gente está buscando ter um pouco mais de equilíbrio, tá? Segunda etapa. É a etapa de crescimento. Então, você começou a identificar os gatilhos, começou a rever os seus hábitos, entendeu que você precisa sair do modo automático, então a gente vai passar para as três etapas de crescimento. São os três pilares do método da produtividade e breitude. Primeiro, disciplina matinal. Tem um livro também que eu gosto muito que se chama Milagre da Manhã. Alguém já leu? do Hal Erick. Muito bom, né? Gostaram? Muito bom. Ele fala dessa disciplina matinal. Na verdade, a experiência dele em ter uma disciplina matinal ajudou ele a se livrar de se recuperar de um acidente de carro, voltar a andar. É uma experiência bem incrível. Mas ele fala no livro que a primeira hora é o leme do dia. O que o leme faz? Direciona. Então, a primeira hora é o leme do dia. Quem é que acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular? Não adianta mentir. Todo mundo. Só para desligar o despertador? Não. Aí não vê lá nada? É ruim, hein? É normal, gente. A gente pega... Aí o que acontece? Você pega o celular, você já vê aquele bando de coisa que você não vai resolver naquela hora. Aí você já entra na rede social, faz o quê? Vê a vida perfeita das pessoas e você está lá naquela M matinal, né? Se coloca num status de comparação e a sua mente já está assim. Pô, a vida do fulano. Olha a minha. Beleza, vamos lá. Mais um dia. Cheio de pepino para resolver. Já abre o e-mail, já vê um monte de coisa. Já vê a pautista. Só tragédia. Não tem muito ser boa. Eu não assisto televisão faz três anos. A gente tem que ficar sendo desinformado. Eu falo, sou hoje, sou bem mais feliz. Quando a tragédia está muito gigante, ó, aí eu fico sabendo que aí não tem como, né? Todo mundo vem em contato em grupo, né, gente? Grupo de otisar. Que Deus. Eu só fiquei na da família para não dar B.O. Pai, mãe, cunhada, irmã mesmo. E lá a gente tem uma corda. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, bom setembro, bom novembro, bom janeiro, bom primavera, né? Vídeo. Todos os tipos de oração, de agradecimento e tudo. Aí a gente perde uma hora e tem pão, né? E fala, não tem pô, não tem pô, a gente não tem que pagar nada. E a gente não imagina o quanto tempo que a gente perde com essas pequenas distrações. Mas voltando aqui para a disciplina matinal. A gente precisa acordar e ter pelo menos 10, 15 minutos, 10, 15 primeiros minutos tranquilos. Tá? Número um, não pegar o celular. 15 minutos sem o celular na mente de vocês, já vai agradecer. Pode despertar. Desliga lá o despertador. Eu era a rainha da soneca, então agora ele fica no banheiro que eu tenho que levantar. Pode desligar. Já teve vez e no começo eu vou voltar mesmo assim. Mas agora para não ter vergonha nessa cara, vamos continuar em pé. E faça alguma coisa tranquila. Não tem paciência para meditação, para nada. Eu falo, faça uma oração de gratidão. porque se eu agradecer no mínimo vão deixar vocês pessoas mais legais. Porque a gente ingrata, é chato, né? A gente ingrata. Só reclama. Então se você já acorda agradecendo, estou vivo, tenho saúde, tenho família, sei lá, tenho freio, vou ir para o parque, vou trabalhar, a noite, agradeça por alguma coisa. Você já vai ter um momento ali de tranquilo. O que vocês precisam fazer é algo em que a mente esteja parada. Pega um livro para ler, vai ler duas páginas, tem os livros de oração, uns devocionais, que é um textinho curto por dia, uma página. Uma página, uma página da paleta por dia. Lê, uma página. Não gosta de fazer nada disso? Vai lá, põe o café para passar, pegue o seu café, olha na varanda, na janela, na sacada. Algo tranquilo. Pode ser qualquer coisa. Desde que você não acorde, já liga a velocidade máxima ao seu cérebro e sai pilotando a Ferrari, como se fosse uma Ferrari, mas capengando, porque a gente está num ritmo cada vez mais acelerado. Adquirir uma visão semanal sistêmica. A forma como a gente organiza a nossa agenda é fundamental. Ao invés de a gente ter só aquela visão diária de tudo que a gente tem para fazer, eu quero sugerir para vocês começarem a pensar na semana. O que eu tenho para fazer na semana? E se organiza, porque você vai ficar muito mais tranquilo mentalmente de ter visibilidade do que você precisa fazer. E aquela lista pesada diária que vai continuar a existir, que a gente chega e tem que fazer as coisas ali, ela vai ficar mais distribuída. Organizem também as atividades que vocês têm que fazer por temas. Então, hoje é o dia que eu vou resolver esses pepinos aqui da casa. Hoje é o dia que eu vou ver a parte financeira. Hoje é o dia que eu vou atender, vou focar nos problemas dos clientes. Hoje é o dia que eu vou mandar a proposta. Eu não sei a realidade de trabalho, de rotina diária de cada um, mas tenta organizar por temas. E aqui, o que mais dá resultado é não ficar refém das notificações do celular. Cada vez que a pessoa para para ver. Tem uma pesquisadora, Glória Mar, americana, ela desenvolveu um estudo mais recente dizendo que cada vez que nós somos interrompidos, na média, nós levamos 23 minutos e 15 segundos para retomar a concentração. Então, vamos ser bonzinho. Faz de conta que eu só pego o celular 10 vezes por dia. vezes 23 são 230 minutos. Dividido por 60 minutos. Então, se for 240, seria quase 4 horas. É óbvio que vocês não pedem 4 horas de dieta, né? Mas são 4 horas em que a mente não está produzindo bem, está distraindo. Pensando em uma coisa, fazendo em outra, perdendo o poder de concentração. lá e não dá para reclamar que não dá tempo de fazer tudo o que precisa. Porque, na verdade, quando a gente está nesse pico de distração, você respondeu a mensagem. Continua o que você está fazendo. Ai, não, mas eu não vejo. Eu só olho vibrar. Desconcentrou um pouquinho menos. Mas desconcentrou do mesmo jeito. Você vai demorar para voltar a concentração naquilo que você está fazendo. Você vai levar mais tempo e vai ter uma qualidade menor daquilo que você estava fazendo. Eu sei que é difícil, gente. Mas façam isso por 2, 3 dias e vocês vão ver como vai sobrar mais tempo ainda para fazer tudo aquilo que vocês precisaram. Por fim, desenvolver uma mente e um espírito fortes. Nós somos um ser integral. Corpo, alma, mente e espírito. Então, se você não trata as três partes, é um tripé. Se cai um tripé da câmera aqui da Tuani, não vai fumar, certo? vai brincar. Então, se a gente não se desenvolver de forma integral, um desses pilares, um das perninhas ali do tripé vai começar a pedir a régua. Às vezes a conta demora para chegar mais tempo, às vezes a conta chega mais rápido. Tem uma estatística super interessante, eu até esqueci de colocar esse slide aqui, de fortalecimento mental sobre, fala da leitura. em média, no Brasil, os brasileiros, tem o hábito de ficar no celular e na televisão uma média de quatro horas por dia. Média, tá gente? Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Média. E a média de leitura dos brasileiros é seis minutos por dia. Fico com vergonha. Falei, nossa, meu Deus, eu não quero mais fazer parte dessa estatística. Então, não precisa deixar de ver televisão, deixar, acessar as redes sociais. Ah, isso não dá, pra mim não existe. Não, não precisa. Mas vamos dar uma equilibrada? O que acontece? A luz do celular, de iPad, de tablet, de computador, de qualquer tela, ela emite uma, a luz, né, que ela emite, ela foi feita pra nossa mente ficar acordada, desperta. Então, se, por exemplo, você também, a última coisa que você faz antes de dormir é ficar no celular nas redes sociais, a sua qualidade de sono vai ser ruim. tá? Você vai demorar mais pra dormir. Ah, mas isso não acontece comigo. Agora. Mas se você tem esse hábito, uma hora a conta chega. Só de vocês conseguirem trocar antes de dormir a leitura de um livro por, da rede social, por um livro, vocês já vão ter uma mente muito mais fortalecida. A leitura, ela estimula novas conexões neurais, ela estimula a criatividade, ela traz um senso de empatia, porque qualquer história que você leia, mesmo que seja fictícia, você está se colocando no lugar daquela pessoa quando você está lendo, você está entrando em contato com a história dela. Então, você vai ser uma pessoa mais empática. Todas essas são atribuições fundamentais para qualquer carreira, qualquer profissão, qualquer pessoa se desenvolver. Não é verdade? E as redes sociais em contrapartida distraem a gente, mas a mente não desliga. Essa é uma coisa muito importante. Alguém que faz musculação, vai para a academia, chafé e tal, adianta ficar duas horas lá na musculação direto? Sem parar? Sem parar. Adianta? Não vai ficar nem mais barco nem mais forte. Não é verdade? Tem que dar os intervalos, né? O nosso cérebro, ele é um músculo. Ele é um músculo mais importante, mais poderoso no nosso corpo. Então, se para treinar os músculos do nosso corpo você precisa de pequenos intervalos para que ele dê um resultado melhor, para que você fique ou mais forte ou mais madro ou qualquer que seja o objetivo, imagina o seu cérebro. Mas o que acontece? A gente acorda, já pega o amigo celular, liga no 220 e voa. aí chega o fim do dia não deu conta, estou cansado. Muitas vezes a gente vai dormir com aquela sensação de que a mente não desliga, né? Porque você mantém a sua mente 100% do tempo acelerado. Então, uma outra dica é fazer pequenas pausas. A pausa do cafezinho, vou dar uma espirada, tomar um cafezinho, aqui tem uma área verde grande, só não pode fazer uma coisa, levar o celular com a pausa. Porque aí a mente não está desligando, você está mantendo ela ligada, ocupada com um monte de informações. Seja para responder o celular, não, eu só vou responder esses 50 áudios que tem aqui rapidinho, aí eu volto lá para trabalhar. Você não desligou, você não fez a pausa. Essa pausa vai te ajudar quando você voltar a ter mais foco, mais clareza, mais concentração. lembra que eu falei do começo? São pequenos hábitos. Todas as sugestões que eu dei aqui agora são super simples. São pequenos hábitos que quando a gente incorpora na nossa rotina, a gente consegue se tornar mais produtivo e reduzir o nível de ansiedade. Desenvolver o espírito forte aqui mesmo, sem falar de religião, mas falando de espiritualidade, fazer minutos de silêncio, entender o seu propósito, por que você está aqui. Tudo isso traz conexões espirituais para a gente que são fundamentais. É o tripézinho, né? Vai ficar manco se você só exercitar os outros dois, as outras duas perninhas do seu tripé. Agora eu quero fazer um teste bem simples. São três perguntas. Vem para cá para todo mundo chegar. Quero que vocês classifiquem com que frequência vocês tomam cada uma dessas três atitudes, sendo zero nunca e dez sempre. Não precisa responder não, só vai somando aí que a gente vai ver a resposta depois. Número um, mas eu já perguntei, agora vocês podem ser sinceros. Quando acorda, essa é a primeira coisa que faz é pegar o celular, de zero a dez. Somem aí. vocês acessam as redes sociais e o WhatsApp sempre que chega uma notificação. Mais um pontinho. Nem que seja no Vibre, dê uma olhada, hein, gente? E você costuma fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo ou quando está fazendo uma coisa lembra de outra. Ah, peraí, deixa eu ver isso aqui terminar. Ah, não, peraí. Aí fica igual aquela janelinha do Windows, né? Um monte de coisa aberta. Aí o computador não cai a performance? Mesmíssima coisa com a nossa mente. Um monte de janela aberta. Inclusive, o psiquiatra Augusto Furi desenvolveu esse conceito de janelas mesmo aqui dentro da nossa mente, iguazinho às janelas que a gente tem. Tá? Somaram? Todo mundo tem aí a sua pontuação? Tô com pontuação na cabeça, que eu acabei de recuperar na cara de motorista. E seis meses de dirigir, gente. Que isso, maravilha. Então, vamos lá. Níveis de produtividade. Quem ficou aqui de zero a nove? Não tem vergonha. Ninguém fica mesmo. É uma palestra. De dez a dezenove? Boa tarde. Muito bem. Parabéns. E de vinte a trinta? Tem gente que não voltou nenhum, não tá levantando o braço mesmo, né? O braço tá assim, né? E olha que interessante. Quando o nosso nível de ansiedade é alto, a nossa produtividade é baixa. E quando a sua, o seu nível de ansiedade é baixo, a sua produtividade é alta. É inversamente proporcional. Gente, ser produtivo não é estar ocupado. Tá? Não é trabalhar o dia inteiro. Eu sou, nossa, eu trabalho o dia inteiro. Eu sou muito produtivo. Tô quando eu trabalho, tô na minha casa, tô quando eu fico. Isso não é ser produtivo. Ser produtivo, Charles Duhiggi também fala, é que é você descobrir qual é a melhor forma de encontrar o sucesso sem sacrificar aquilo que é mais importante. Então, lá de alto só, correndo, né? Pra finalizar, quase finalizando, na verdade, o que que vocês vão fazer com esse resultado? Quem tirou a nota boa vai ganhar uma estrelinha no final. para nós. Mas, o que vocês vão fazer com esse resultado? Vocês podem, número um, te dar três opções. Continuar assim mesmo e arriscar. Ah, não, sou muito nova ainda. Oi, não, ah, não, já, já, já passei dos 40, 50, então, tá bom, não posso nada até agora. Vou arriscar. Tá bom assim? Vocês podem começar a rever as atitudes, a rotina, a mentalidade, começar com pequenas mudanças, né? Ou vocês podem também buscar uma orientação, uma mentoria pra atingir todos aqueles objetivos que a gente colocou lá no começo. Ser mais produtivo, dar mais resultado, conquistar mais sucesso em viver uma jornada em que quando a gente olhar pra trás, você vai falar, uau, valeu a pena, contribui, eu fui produtivo, eu produzi, sem sacrificar, eu produzi e eu vivi, né? Sem sacrificar tudo aquilo que realmente vale a pena. Gente, quero finalizar com essa frase aqui também, do David C. Bronner, os hábitos moldam o nosso caráter. Olha como os hábitos são responsáveis por coisas tão fundamentais na nossa vida e a gente muitas vezes deixa os hábitos se instalarem na nossa vida, na nossa rotina, sem a gente nem perceber, nem questionar, né? Então, os hábitos moldam o nosso caráter e o nosso caráter determina o nosso destino, porque o caráter, ele é fundamental pra gente fazer as nossas escolhas que também estão ligadas aos nossos hábitos. Então, nós temos, vocês têm o poder de escolher os hábitos de vocês. Era essa a reflexão que eu devia trazer. Vocês têm o poder de se tornarem mais produtivos, escolher hábitos que vão fazer vocês serem pessoas mais produtivas, mais sucesso e com uma jornada que realmente vale a pena. Esse link aqui, se alguém quiser entrar em contato, comigo, aqui em São José dos Campos, eu trabalho com palestras, com workshops e eu também faço um trabalho de mentoria, que é um acompanhamento, um processo com começo, meio e fim, um acompanhamento onde eu faço toda uma orientação e de forma pessoal e personalizada, aplico esse método e todas as ferramentas pra conseguirem trazer essa vida mais produtiva pra vocês. Aqui em São José, eu atendo na clínica da doutora Maria Ana Ferry, no Jardim Aquares. Então, quem quiser clicar nesse link, vocês podem ajudar uma avaliação gratuita comigo, tá bom? Essa moda aqui é meu filho, gente, amo. Porque ele fez perceber muito isso aqui, né? Essa janelinha, esse foco. Onde está o nosso foco? Tudo que a gente faz, certo? Obrigada pela oportunidade pelo tempo de vocês aqui. Aplausos